Então, né, a gente sabe que tá tendo meio que uma discussão sobre as mudanças que o God of War teve. E eu devo dizer que, não, o jogo não teve mudanças muito expressivas, o jogo não evoluiu tanto em relação ao de 2018. Isso porque o 2018 reformulou a franquia e, consequentemente, o God of War Hagarok, ele é uma sequência direta, uma melhoria em relação ao God of War 2018. E a sua maior novidade fica em conta pelo enredo totalmente renovado, os mapas totalmente novos e, né, algumas mudancinhas que são essas que nós vamos falar aqui. 10 mudanças ali que o jogo teve que mudou em relação ao God of War 2018. Se mudou pra melhor ou pra pior, vocês vão saber aqui. Antes de começar o vídeo, então, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, a primeira mudança clara que nós temos no God of War Hagarok simplesmente são os menus que foram reformulados. Do meu ponto de vista, teve coisa no menu que ficou melhor, porém outras eu achei pior. Em questão, por exemplo, do menu de armaduras do Kratos e do personagem, eu achava melhor e até um pouco mais intuitivo os menus do God of War 2018. Porque eles eram mais coloridos e eles apareciam de uma forma mais visual pro jogador. Agora ficou um pouco mais monocromática, quase, com menos detalhes em relação ao menu anterior. Entretanto, outras coisas eu achei superiores. Como, por exemplo, agora, você usando o touchpad, você abre o mapa e, consequentemente, você abre o menu. E, usando o start do controle, você já vai direto por aquele menu de save do jogo. No 2018, você tinha que abrir o menu e apertar o triângulo, ou era o start, enfim, você tinha que apertar duas vezes o botão do menu pra você ir pra aquele menu pra você salvar, carregar outro jogo, etc. Então, ficou mais rápido o acesso por esse menu. Então, o menu mudou, teve coisas que eu achei pior, mas teve coisas que foram um pouco mais práticas, principalmente se você gosta de ficar salvando o seu jogo. Nós temos agora fúrias espartanas diferentes. Ou seja, né, você pode equipar uma fúria espartana do Kratos e elas vão ter efeitos diferentes. Você tem a fúria clássica, né, que ela vai consumindo a barra e curando o personagem conforme você vai batendo. E existem outras, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas elas têm umas diferencinhas. Isso era algo que não existia no God of War 2018. Porém, em contrapartida, tem uma outra coisa. É que, enquanto aqui a gente tem fúrias espartanas diferentes, que a gente pode meio que equipar, no God of War 2018 a gente tinha uma árvore de habilidades apenas para fúria espartana. Algo que não existe aqui. Ou seja, né, no 2018 a gente podia customizar mais ou menos alguns golpes que a gente dava com a fúria espartana. Pisar no chão, por exemplo. A gente desbloqueava mais alguns golpes, alguns combos dentro de quando o Kratos usava ali a sua fúria espartana. E agora isso meio que não existe, né, não existe mais essa árvore de habilidade. Existe apenas essas fúrias espartanas pré-selecionadas que você já escolhe qual você quer equipar. De um ponto de vista, dava mais liberdade no 2018 para você customizar a sua fúria espartana. Do outro ponto de vista, ficou um tanto mais simplificado. Outra coisa é que as árvores de habilidade aumentaram, pelo menos em relação ali às armas, em relação ao God of War 2018. No 2018 a gente tinha apenas duas categorias, né, no caso, por exemplo, do machado, que era a distância, onde você customizava algumas habilidades de atacar à distância, e os golpes de combo do machado. Agora o machado foi adicionado mais uma árvore de habilidade relacionada ao próprio elemento do machado, que agora ele pode ser imbuído com o gelo. Então isso trouxe mais uma gama de habilidades e árvores de habilidades diferentes. Ainda existem golpes que são clássicos lá do 2018, que voltaram aqui na árvore de habilidades, mas existem várias habilidades novas e é uma árvore de habilidades maior. E em questão da árvore de habilidades da lâmina do caos, por exemplo, elas tiveram poucas mudanças, mais ou menos assim. Por que que eu falo mais ou menos assim? Pelo fato de que no 2018 já existia o elemento fogo nas lanças, causavam queimadura nos inimigos ao longo do tempo. Agora aqui, né, esses elementos ficaram um pouco mais enfatizados, onde você pode inclusive combar fogo com gelo pra causar mais dano nas árvores de habilidades, tá? Mas já existia. Então a mudança foi menor em relação às lâminas, em relação a essa questão de elemento, pelo menos na árvore de habilidade. Mas ela está maior em relação ao jogo de 2018. Mas tem outro ponto em conta partida, né? O que acontece? No 2018, a gente tinha a árvore de habilidades do escudo, que você usava o escudo e também, né, quando você estava desarmado. E acabou isso. Não existe mais essa árvore de habilidades pra você customizar quando você está desarmado. O que é uma pena, na verdade, pra mim, embora isso seja uma mudança, é uma mudança negativa, porque tira um pouco ali a sua liberdade de customização do personagem. Eu até estranhei isso, que eu gostava, às vezes, de ir no supapo, né? Tacava o machadinho ali, eu jogava o machadinho pra qualquer canto, e ia no socão com o Kratos. E agora você só tem os socos básicos, né? Mas você não pode mais customizar como você customizava em 2018, tá? Em contrapartida, algumas coisas no quesito quando você usava o Kratos desarmado, que eram desbloqueados por árvores de habilidades, eles já são padrão nos combos do Kratos agora no Ragnarok. Mas, não são todas as coisas, não. Então, quando a gente ganhou mudanças na árvore de habilidades do machado e da lâmina, a gente perdeu na questão da árvore de habilidades, da gente poder customizar árvores de habilidades relacionadas ao escudo e soco. E agora, falando novamente do escudo, né? A gente não tem mais algumas árvores de habilidades relacionadas ao escudo e soco, como eu falei. Isso porque a gente teve mudanças nos escudos. No Gana Vault de 2018, o escudo, ele era basicamente skins. Você podia pegar skins diferentes que mudavam só a corzinha do escudo, mas era isso, nada impactava. Se você quisesse mudar alguma coisa, era só nas árvores de habilidades. Isso, né, eu acredito que seja um motivo, inclusive, da árvore de habilidades sumir ali, parte dela, né, porque agora os escudos, eles fazem parte de um conjunto de armadura mesmo. Você tem o escudo pequeno, né, que serve pra você dar parrys, e o escudo grande, que serve pra você defender e absorver dano. E esses escudos, né, eles, além de aumentarem atributos do Kratos, como defesa, runico, depende do escudo, eles também dão atributos secundários ali, né, tipo, passivas no próprio escudo. Então isso é uma diferença em relação ao escudo do 2018, eu acredito que esse seja, inclusive, o motivo de que eles optaram por não colocar uma árvore de habilidade. Inclusive, tem árvore de habilidade que meio que lembra algumas passivas que a gente tem aqui, por exemplo. Do meu ponto de vista, eu preferia que tivesse os dois, que eu curto uma customização a mais. Porém, né, é um pouquinho plausível, dá pra entender qual foi a ideia aqui. Outra novidade está em torno dos amuletos e encantamentos, que são os slots que você vai desbloqueando e você pode colocar diversos amuletos. Eles são algo em paralelo com relação aos slots que a gente tinha na armadura no Guarufo 2018, que agora não existe mais no Ragnarok, e eles foram meio que substituídos por esses amuletos. Inclusive, se eu não me engano, a quantidade acho que é a mesma, né, eram nove, se você tivesse o máximo de slots, e aqui também são nove amuletos que você pode equipar. Com uma diferença nova, é que esses amuletos existem conjuntos de amuletos. E esses conjuntos, quando você possui três desses conjuntos, eles liberam uma passiva. Geralmente essa passiva é bem boa, tá? Por exemplo, a de Midgard, que é do começo, o dano dos seus ataques e todas as suas habilidades à distância, por exemplo, eles aumentam com base na sua recarga. Então você pode criar builds e ainda não tomar tanto impacto, por exemplo, ali no seu golpe. Então se você quiser montar uma build focada pra recarga, você ainda vai ter dano. Então foi interessante essa mudança, e eu achei que ficou mais simples, inclusive, porque é só um menu com essas coisas de você ir equipando nos slots. E você não precisa ficar se preocupando com um set de armaduras, aí trocou a armadura, passa as joias pra outra armadura. Então, desse ponto de vista, ficou mais simples e mais dinâmico, pelo menos. Outra mudança a respeito do combate, né, que são as vidas com elemento. Alguns inimigos possuem uma barra, né, de elemento antes da vida, com, por exemplo, gelo ou fogo. E você precisa, ali, por exemplo, usar o fogo pra quebrar as barreiras de gelo, e usar o gelo pra quebrar as barreiras de fogo. Isso daí deu uma mudança no combate, às vezes obriga a trocar de arma, e é um elemento novo, né. Junto com essa novidade de combate, né, vou colocar tudo em um, a gente tem o elemento do machado de gelo, que no 2018 você só tinha fogo, e agora tem esse elemento, inclusive existem combos com esse elemento, como eu disse, e também há o bifrost, né, que é um status que os inimigos podem aplicar em você, que quando você toma um segundo dano de bifrost, você é penalizado com mais perda de HP, com um dano maior. Então são coisas no combate, alguns elementos de combate interessantes, que mudaram. Fora isso, né, coisas relacionadas à árvore de habilidade, alguns combos, algumas habilidades novas, obviamente foram adicionadas, e que impactam neste combate também. Então teve boas mudanças de combate, relacionada ao 2018. Outra coisa está relacionada à exploração, que ficou bem melhor aqui, isso porque eles adicionaram um pequeno elemento, muito simples, que poderia ter sido adicionado já lá, né, mas que foi bem pensado agora, que foi o pulo, que você pode usar, e o pulo de ataque, que você pode usar, inclusive, você pode usar para descer as coisas mais rápido, né, você pula e dá um ataquezão no inimigo, de cima, e também, né, você pode usar as lâminas do caos, para atravessar coisas, se balançarem coisas, e simplesmente subir plataformas mais rápido, né, você tinha aquela escalada extremamente lenta, do 2018, ainda tem, mas são poucas, e agora você só taca a lâmina do caos lá, sobe na alegria de viver. É maravilhoso demais. Outra coisa, agora vamos voltar para a loja de habilidade, mas é um elemento novo na árvore de habilidade, que é legal, é que todas as habilidades, elas possuem ali no canto, a quantidade de vezes que você usou, então tem a quantidade de vezes que você usa, e tem depois a quantidade de vezes, de novo, que você usa, né, que é de prata, e aí, você masteriza esta habilidade, da árvore de habilidades, e o que que isso quer dizer? Quando você usa muito, uma habilidade ali, daquela árvore, né, vai contando, então se você usar tipo, 100 vezes, eu acho, tem que acertar o inimigo, inclusive, não adianta ficar spamando aquilo, se você acertar 100 vezes, aquela árvore de 100, 150 vezes, você vai tipo, masterizar aquela habilidade, e aí você pode escolher entre 3 atributos, você pode aumentar o dano, daquela habilidade que você está usando, você pode aumentar o atordoamento, daquela habilidade que você está usando, e também aumentar a sua resistência, enquanto você está usando aquela habilidade, então você não é interrompido, quando você está usando ela, e você toma menos dano, se você for atacado, enquanto você está usando aquela habilidade, então isso daí dá uma dica interessante, umas mudanças interessantes, eu taquei dano em tudo, porque a minha vida é assim, mas talvez possa ter um uso mais estratégico. Outra coisa está relacionada à própria qualidade de vida, um pouco, do jogo, que é na questão do fast travel, o fast travel agora é infinitamente melhor, mais rápido e mais tranquilo, vocês sabem disso, se vocês viram aí as horas iniciais do jogo, os previews da Playstation, se você está jogando, você já viu logo no começo, que agora o fast travel, é utilizando aquelas portinhas, que a gente usava já no 2018, só que você só podia usar elas, nos mesmos reinos né, você só podia teleportar, entre portas que tinham no mesmo reino, e agora essas portas, são usadas para se conectar, aos outros reinos também, então a Deus fica indo para o templo de Tyr, entrando, escolhendo o reininho, esperando aquele negócio girar, para você ir para um novo reino, era extremamente cansativo aquilo, e agora se tornou algo muito mais rápido, muito melhor, é uma das melhores melhorias aí, do jogo para mim, inclusive, e por último, está relacionado aqui, a lâmina do caos, que ganhou uma nova coisinha, entre ela ali, que você pode mirar, e usar o R2, antes que você só podia mirar, e usar o R1, que você jogava a lâmina do caos, você podia acertar coisas, ou puxar inimigos, por exemplo, e agora o R2, você joga a lâmina do caos, balança ela, ela dá uma explosão na ponta, isso serve tanto no combate, que você pode usar, mas isso serve também, para você quebrar, aquelas videiras lá, de Helheim, muito mais tranquilamente, porque agora, você não precisa, ficar batendo, e você tinha que bater, várias vezes lá, antigamente, agora não, você só ataca, boom, explode, e acabou, chuchu beleza, você já quebrou, aquelas videiras, que demoravam um pouquinho, então, isso daí também, é uma novidade interessante, e bem rapidinha, aí para melhorar, a qualidade de vida do jogo, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele seu like, se inscreve no canal, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau.